Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar um vídeo para vocês e vamos deixar aqui na descrição o nome do vídeo Eu estou aqui com a participação de Kawan e MC Luquinhas, tá lembrando quem está a mais? Aí a gente não sabe, então bora para o vídeo Eu acho que eu vou ir no banheiro, tá? Eu vou ir no banheiro, tá? Eu vou ir no banheiro, tá? Eu vou ir no banheiro Você é alguém subiu aí Bora lá, bora lá Bora lá, bora lá Cães, 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 cães Fio alguém aí Não Ah 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 Cadê? Oh Ah Ah Não Ah Cadê essas crianças? Querem uma criança pra ficar comigo que eu moro sozinha? Só tem mais uma carinha. Querem uma criança? Cadê a minha filha? Querem uma criança perdida? Onde será que está a mãe dessa criança? Tem alguém aqui? Não, vou pra cá. Tem uma casa abandonada. Quero saber se aqui tem uma criança. Tem alguma criança por aqui? Oi! Tem alguma criança aqui, gente? Não tem, não. Aqui tem uma cozinha. Onde está a mãe? Onde está a mãe? Minha bonitinha do meu coração! Onde estão vocês? Minha bonitinha do meu coração! Onde estão vocês? Onde estão vocês? Cadê essas crianças, gente? Onde estão? Não acham essas crianças. Eu estou com criança! Não tem criança aqui, gente? Tem criança aqui. Não tem criança! Achei! Vem! Abre, criancinha! Eu só quero uma pessoa, criancinha! Eu moro sozinha! Sou abandonada! Vem, criancinha! Vem! Eu só quero ser seus amigos Eu não sou do Brasil Eu sou do Brasil Eu quero fazer Eu quero fazer Eu quero ser seus amigos Eu não vou fazer nada com vocês Apareça Vem aqui Vem aqui Eu não vou fazer nada com você Venha Venha, eu não vou fazer nada com você Venha Não vou fazer nada Eu só quero um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Eu sou muito amarente Um abraço Eu não vou fazer nada com você Eu não vou fazer nada com você Eu não vou fazer nada com você Só quero um abraço, gente Eu não sou do mal, eu sou do bem Me dê um abraço, crianças Crianças, eu não vou fazer nada com vocês. Eu não vou fazer nada com vocês, porque eu não posso, gente. Só uma vez na hora para falar com vocês, que eu sou do bem, tá vendo? Obrigada, coleguinha, tá vendo? Não fiz nada, gente. Olha, só uma pessoa comum e com vocês. Você pode ser meu amiguinho. Obrigada, bebê. Estou sozinha, agora estou feliz. Tenho dois amiguinhos comigo. Você também quer ser minha amiguinha? Minha? Obrigado, tenho três amiguinhos, gente. Então, pensaram que é hora do mal. Eu não sou do mal, eu sou do bem. Obrigada. Continua seguindo a gente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se divertindo com a Rônia, está de boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pese densa, tchau.